É Guilherme Benuto e Simone Mendes Você já foi de azeiro meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou, senhor Ela cismou com um contato diferente, diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Porque ela vai responder Você tá uma mensagem Que provoca que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Mais um detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com um contato diferente, diz Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provoca que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provoca que você vale ou de me perder Não teve o que fazer Não teve o que fazer Não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Eu vou falar o quê Simone Mendes É sucesso, Brasil Obrigada, meus amores Obrigado Que honra Bobonzinho Bobonzinho Porque tudo que eu quero Ou é proibido Ou faz gostoso Sua boca é o meu Deixa eu Me lambuzar de novo Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Vamos lá Ah Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada Nós apaixões só Os que presta a gente nem se envolve E os que não vale nada Nós apaixões só Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Vamos lá Vamos lá Ah Esse corpão morena aí Derrete na boca Pena que cê é pra frente Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve As que não vale nada Nós apaixões só Os que presta a gente nem se envolve Os que presta a gente nem se envolve Os que não vale nada Nós apaixões só Vem! 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 Goiara! Vem! As que não vale nada Nós apaixões só Pela Castelo! Zé Rodolfo! Hey! Joga a mão em cima Rio de Janeiro Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Hey! MF no Rio Vem! Vem! Vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Hey! Hey! Oh não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Ah! Joga em cima e diz Hoje a cama vai temer Oh 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 A gente vai fazer Oh 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 só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor Vai! Hoje a cama vai temer Oh 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 E a gente vai fazer Diz Oh 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 Só eu e você Altas loucurinhas pra te dar pra Chama! 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 Vai! Vem! 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 Vem sem 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 Jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente Alô Rio de Janeiro, joga tudo em cima e canta, canta, diz Hoje a cama vai tremer, a gente vai fazer Só eu e você, altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer, a gente vai fazer Só eu e você, altas loucurinhas pra te enlouquecer Devagarinho, vai, vai, vai Vem jogando, vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Vem, vem jogando E vem jogando Oh, 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 oh Cha, cha Mari Fernandes E eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que você é o príncipe encantado No conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mário Matazinha falando de amor Tá falando de amor pra mim, Natan, pelo amor de Deus Eu não sou exemplo pra ninguém Se eu esperava o quê? Se eu esperava o quê? E como que eu vou ser a tua princesa O conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mário Matazinha falando de amor Eu falava toma e tu escutava amor Vem Fortaleza É o Natanzinho Eu falava toma e tu escutava amor É só bebida por causa de amor É só bebida quente por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desamor Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela A boneca daquele jeito, hein? Oh, 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 oh Shut up! Henry M.F. e o D.C.O. Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tocar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby Me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Se liga menor Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh baby MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar, você me atende, vai Baby Quem gostou faz barulho aí, vai Faz barulho, baby, baby Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito em me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Lua, Santana, Belo Horizonte Isso é Cleide Romário, rapaz Meu coração De ter amado muito, o seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Tá com saudade do beijo gostou Sentir o seu corpo no meio Namorando ou não 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 Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Em nome de camarote shows, acertei produções e Padangue promoção Padangue, safadão Namora à distância, dá muita saudade Dá demais Pois vida Pega o Guanabara e vem Não demora não Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Trauma e me ama Arruma, vale, vem-se embora E aí, safadão Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Que se pega Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Safadão Que se pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Oh, 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 oh Safadão Razio o Guanabara og Vem logo se embora, nega Que saudade Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Calma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê sente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Audio jungle 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 Audio jane Audio jane Música Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela A boneca daquele jeito, hein? Oh, oh, oh Shut up Harry MF E o de senhor Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta retratos de quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby Me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Se liga aí Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Matheus Fernandes Ela não tá me atendendo De jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh baby MF de o sinal Tá ligando pra você Se eu ligar Você me atende Vai Baby Quem gostou faz barulho aí Vai Faz barulho Baby Baby Você me atende Imagina Eu me atende Que eu escuto Temos Eu me atende O que é isso?